Eu não consigo te escutar. Eu não consigo te escutar. Vamos lá. Vamos para quatro. Liga o áudio. Lá na quatro, meus amores. Muitos problemas graves que existem na Terra podem ter várias soluções ainda. Seja difícil colocá-las em prática. No texto apresentado na teoria, por exemplo, mostrou-se que uma das soluções possíveis para acabar com a fome no planeta pode estar no investimento em viagens espaciais. Mas, evidentemente, existem outras alternativas. Aí, cada um vai pensar, e eu dou um minutinho, cada um vai pensar em uma alternativa, sem ser, ir lá fazer viagem espacial, para tentar resolver o problema da fome aqui na Terra. Cada um pensa em duas. Eu dou um minutinho, anota aí, e aí a gente vai precisando para falar. Tá bom? Anota em duas. Professora, tem que ter a ver com espaço, ou pode ser qualquer outro problema? Tem que ter um espaço aqui na Terra, que cada um poderia fazer, tentar solucionar o problema aqui. Professora, não é exatamente cada um que eu estou pensando, são pessoas específicas. Pode ser, pode ser no geral, né? O que pode ser feito aqui na Terra? Escrevam duas. Ô, professora. Oi. Eu como amizade, mas comigo... Meu amor, você vai escrever, depois eu vou chamar... Professor, qual exercício? Eu queria... Está na quatro. Aí você vai escrever o que poderia ser feito para resolver o problema da fome aqui na Terra. Professora, pode ser do jeito comunista ou socialista? Não, você escreve o jeito que você... Escreve dois jeitos que você acha que pode solucionar esse problema. Fica o seu critério, Fê. Você escolhe, tá bom? Então, um minutinho. Escrevam duas coisas que vocês acham. Professor, pode ser coisa entiética? Não. Não, não é, Fê. Não, não é, Fê. Não, não é, Fê. Por favor, meu anjinho. Então, vai. Meio minutinho, já vou chamando. Não, não é, Fê. Obrigado. Obrigado. O curso 4, você vai escrever duas soluções para o problema da saúde na terra. Tá bom? Ouviu, professor? Oi, hein? Eu terminei. Terminou? Tá. Tá, mais meio minutinho aí para ver se todo mundo termina. A gente começa, tá bom, meus anjos? André, tudo bem, André? Pegou? O que é para fazer? Sim, é só para ver se eu entendi menos. 236, exercício 7. 235, exercício 4. Só o 4. Tá bom. Para você tentar uma solução, duas soluções para terminar com a fome aqui na terra. Tá bom? É uma resposta particular sua. Tá bom, meu anjo? Professora? Oi. Talvez a resposta de um completo é a do outro, ou seja a resposta do outro. Então, talvez a resposta de um falso. Não tem problema. Não tem problema. Tá bom? Sem problema. Então, vamos lá. Começa a Júlia. Os milenários poderiam doar seu dinheiro, mesmo que 1%, porque há muitas pessoas que não têm nem dinheiro direito, mas mesmo assim gastam comprando um prato de comida para o morador de rua, enquanto eles que têm milhões não ajudam com o centavo. Tá bom, que lindo. Tá ótimo, Júlia. Adorei. Fê, o que você colocou, meu anjo? É, Sona. Em relação ao meu, é mais divisão mesmo. Tá bom. Professor, você ia dividir a quantidade do mundo inteiro que eu fiz as contas, enquanto eu ia dar para o professor dividir tudo igualmente para cada ser humano, porque aí eles vão ter condições de vida igual e também só com o meu necessário para a gente sobreviver. Tá bom, tá bom, Júlia. Muito bom, Fê. Perfeito, meu anjo. Adorei, Fê. Gostei mesmo. Fê, Júlia. Pode falar o meu? Fala, peraí. Fala, Júlia. Mesmo assim, se a pessoa tivesse, mesmo com uma condição de ter uma vida boa, ela precisaria de um emprego. Se ela for desempregada, ela perde o que ela tem, não é? É, é verdade. Sim. Ô, professora, mas não tem como fazer isso que o Fê já falou, porque cada um trabalha para ganhar dinheiro, certo? Certo. Não, ué, todos teriam que ter o emprego, tudo bem, mas o salário, né, a economia... Aí sim, também. Eu acho que foi... Eu tô falando em relação ao meu palitário, é tipo... Não é igual, não é, Fê, talvez? Não sei. É, professor, eu tô falando em relação ao meu palitário, vai. Eu nasci com a mesma quantidade de dinheiro que ele, mas eu vou gastar o dinheiro do jeito que eu pensar. Eu, ó, tipo, eu fiz a minha parte. Eu dei o dinheiro para ele sobreviver. Eu não vou saber como que ele vai gastar esse dinheiro. Tá bom, tá. É, deveria estar, é uma... É uma hipótese, tá bom? Ô, professora, pode falar que eu coloquei. Eu tô livre aí de colocar a sua hipótese, não é? Essa aí é a do Fê, tá bom? Vamos lá, então. Professora, pode falar que eu coloquei. Eu coloquei para... Também poderia ser uma opção a prefeitura investir mais nessa parte. Perto. Tipo, aí todo mundo, as pessoas que têm uma condição melhor, é, doar dinheiro para a prefeitura, para eles meio que dividirem. Ah, professora. Oi, Ju. Também poderiam criar mais abrigos. Sim, mais abrigos, né? Também. Tem muita coisa, né? Que poderia, não só, precisa nem pensar muito, né? Eu posso? Um minutinho, nossa, já vem muitas coisas na cabeça, né? Tá bom. Vamos lá, então. Enzo, o que você colocou? Qual a foto? O Augusto? Tá, fala, Augusto. Eu coloquei... Epa, o que foi isso? Eu queria cair uma coisa aqui do lado. Cuidar dos rios, porque alguns... Por exemplo, a maioria das sociedades foram fundadas derivadas dos rios. Então, cuidar deles pode ser uma boa alternativa. Não que se a gente cuidar deles, vai acabar a fome imediatamente. Sim. Ou até a longo prazo. Mas se a gente cuidar, pode ser que a água fosse um filtro e possa passar para outras sociedades, como na África, por exemplo, tendo um despejo adequado de lixo e restos de atividades industriais, como, por exemplo, petróleo. Às vezes, eles são despejados no mar. Isso é policial. E também monitorar a poluição do ar por causa da chuva ácida, porque isso polui não só o sol, mas também os alcoíferos e lixos asiáticos. E fazer doações para ONGs que fazem assim, beneficentes para esse tipo de problema. Por exemplo, alguma comunidade ali, a doação pega todo o resto de dinheiro que sobrou, essas coisas para dar para esse tipo de gente. Tá ótimo. Muito bem, Augusto. Gostei também. Muito bom as alternativas aí, hein? Tô gostando. Vamos montar uma ONG, hein? A ONG Cessuano. Uhul! Eu apoi. Eu apoi. Eu apoi, né? Tá bom. Então, assim, começa, hein? Fala, Pedro. Fala, Pedro. Fala, meu amigo. É, tipo, se existisse plantações, assim, de frutas, essas coisas, alguns, e a comida vai ser dividida para todo mundo igualmente. Então, se for, a pessoa tem uma família, ele já tá todo registro. Para realmente cair isso, aquilo, aí eles dão o necessário, entendeu? Uhul! E até para morar dentro de hoje, entendeu? E é essa mesmo. Tá bom. Tá bom. Muito bem. Vamos lá. Luan, você quer falar, meu anjo? Professora, eu quero falar sobre coisas que poderiam fazer, não, tipo, fazer um abrigo, para a pessoa que não tem, não tem, tipo, onde morar, não é? Sim, pode ser, construir abrigo, tudo bem. Então, tipo, eu queria que, além de ter abrigo, tipo, eu vejo muita pessoa na rua, que mora, dorme na rua, e ela sempre tem um cachorrinho junto com ela. E eu tenho certeza, a maioria, né, tem um cachorrinho junto com ela. E eu tenho certeza que esses abrigos não deixam a pessoa entrar junto com o cachorrinho dela. Não é, louco. E o cachorrinho que pode ser o que mais ajuda o dono nessas coisas, ele tem que dormir para fora. É, o companheirinho, né? É, tá. Então, teria que ter um lugar também, né, para o bichinho dele. Tá bom, mas ele não vai, porque não dá para levar o bichinho, né? É isso? Tá bom, muito bem. Vamos lá, Marcos. E aí? O que você colocou? Marcos? Oi, professora. O que você colocou aí? Oi, professora. Oi, qual que é a sua... O que você é a sua contribuição? O que você acha que poderia ser feito? Professora, eu não sei o que está acontecendo, que eu acho que o seu som está muito baixo. Eu vou ver aqui, peraí. Tá, então eu vou chamar outra pessoa. Vamos lá, João Brian. Você, meu ano? Aham. Eles podiam dar dinheiro pra essas pessoas, pra eles dar mais, pra eles dar mais pra todos. Legal, sim. Bacana, né? Legal, gostei. Gostei da ideia. Bacana. Você, meu amor, ou Natan, e aí, você? Eu coloquei que era pra investir mais em casa, falando em dois de ruas, pra eles terem mais onde viver. Falou que tá na rua, assim, vivendo na rua. Tá bom, tá bom. Duda? Dudinha, tudo bem? Duda, dá pra falar? Duda. Tá, quem faltou, hein? Vamos lá, Júlia já foi, John Brian, Luan, André Augusto, Enzo. Felipe, Marcos, e aí, Marcos, resolveu? Pronto, eu não falei. Ah, é mesmo, meu amor, eu ia chamar você, calma também. Então, vai, chegou a sua vez. É... Se todo mundo ganhasse igualmente, e se as pessoas tivessem a mesma oportunidade de emprego? Verdade, oportunidade, né? Eu acho que, né, todo mundo devia ter o emprego, sabe o que eu acho? Todo mundo devia ter o emprego, ganhar do governo, né? Uma cesta básica, tudo bem, né? Com as coisas mais simples, e uma casa, né? Eu acho que uma casinha, uma casa bem simples, eu acho que seria direito, né? Professora, ia precisar de muito mais terras pra poder fazer tudo isso. É verdade? Não, mas tem. Ok. Você vai ter uma aula. Professora, tem muitas coisas que não tem preocupação. Não necessariamente precisa de várias terras. É só um prédio, né? Um prédio. O professor é tipo um campo de futebol. Ele ocupava milhares, centenas de quilômetros. É, tem. E o professor dava pra fazer milhares de casas. Tem. Ô, professora, não necessariamente também dava. Normalmente, as casas mais simples dos Estados Unidos são trailers. Ah, olha aqui. Isso, trailer. Tem jeito pra tudo, né? Precisa ser nada. Olha, uma mansão, uma casa, né? De dois andares, nada. Só uma casinha pra sobreviver, né? Sim, sim. Pra você ter o direito de você, né? Ter sua cozinha, fazer sua comida, tomar um banho, dormir, né? Pode ser o mais simples possível, né? No dia de frio, né, gente? Eu tenho minha política. Acho que não ia dar muito certo. Depois eu vou fazer as contas pra ver se ia ter espaço. Ai, que legal. Quer dizer, pra cada pessoa ter que ir valente a 20 metros de casa. Tá bom. Tipo, eu 20 metros, a minha família é um total 80 metros. E assim, eu ia ser casa própria mesmo, né? Sem ser aluguel. Eu acho que já facilitaria, né? Porque aluguel é muito caro, né? Então... Depois eu vou ver se eu consigo mandar o cálculo exato pra ver se é assim. Eu vou pegar uma figurinha, carinhada, é um pouco. Não, né? Ó, vamos pra cinco? No terceiro parágrafo, terceiro parágrafo. Usa-se uma expressão para introduzir o segundo argumento utilizado. Que expressão é essa? Vamos lá no segundo parágrafo? Vamos lá no segundo parágrafo pra introduzir. O terceiro, professora, no terceiro. Peraí. Tá terceiro, é. Tá. Assim, quando começa o terceiro, com a primeira palavrinha? Além disso. Além disso, tá bom? Além disso quer dizer que tá... Além do primeiro argumento, além disso tem outro argumento, tá bom? Né? Tá acrescentando alguma coisa. Então escrevam aí. Além disso. A, B, essa palavrinha aí, além disso, vocês acham que... Qual o sinônimo pra ela? Poderia substituir por qual ou? Ah, a gente poderia substituir por... Peraí, deixa eu ver o contexto. Além disso, né? Eu tô... Eu tô... Acrescentando alguma coisa. O que eu poderia? Também, não é, professora? Também. Boa, também. Também fica ótimo. Também. O que mais? Ah, professora, eu tinha pensado um, só que eu esqueci. O Augusto foi pra eu esquecer. Pronto. E os demais? Luana, Atan, André, Eduardo. Poderia substituir. Além disso. Por qual palavrinha? Sobre isso também, professora? Qual? Sobre isso. Ai, não ouvi, meu anjo. Sobre isso. Sobre isso. Mas aí, eu não vou estar acrescentando nada, tá? Tá bom. Tá bom. Essa é a melhor. Já sei, pronto. Ainda por cima. Ah, boa. Tá, ainda por cima. Além do mais, tá bom? Isso. Então, põe essas aí. Além do mais. Também. Tá. Vamos virar aqui na duzentos e trinta e seis? Sim. Tem uma tirinha. Tem... Três... Três personagens, hein? Quem vai ser o... Que é o Calvin, esse menininho, né? Eu quero ser um personagem. Então vai, esse é o Calvin, o primeiro aqui. Essa é a mamãe. Pronto. A mãe, a Júlia. E o pai... Deixa eu ver. Quem vai ser o pai, hein? O que é seu pai? Eu, eu, eu. Então, fechou. Vai, Calvin. Começa. Ei, mãe. Podemos ir à pizzaria hoje? Essa é a voz normal do Felipe. Vai, mãe. Não, nós comemos pizza ontem. E, além disso, é muito caro comermos pra fora sempre. Bem, então é melhor você perder a noite cozinhando e lavando os pratos do que gastar algum dinheiro? Parece que temos comida... Opa. Parece que temos comido bastante pizza fora nos últimos dias. Se prefere preparar um trato de cereal em casa, tá convidado. Nossa. Eita, é bem assim, né? Gostei. Tá bom. O Felipe entrou mesmo no personagem. Não é? Foi, que legal. Vamos lá. Quais são, né? Aqui teria as ideias, né? Qual é a ideia dependida por Calvin e o ponto de vista dele sobre o assunto. O que ele defende e qual o ponto de vista. O que é? Professora, eu sou Calvin, então eu tenho que falar. Fala, Fê. Professora, eu vou tentar falar desse jeito que eu tô falando. Tá, meu amor. Vai lá. Professora, porque o que adianta você ficar horas cozinhando, além de ter que lavar pratos, enquanto você pode gastar alguma quantidade de dinheiro pra comprar alguma coisa e ficar parado? Tá bom. Só esperando. A professora, na minha rua, vende pizza de 10. É, olha lá. Olha lá, pizza de 10. Olha a Júlia, né? Olha que argumento bom, né? Baratinho. E aí, Júlia? Você fala onde é que é? Tá, por favor. Porque eu quero uma pizza aí. Eu vou botar até uma fome. Mas vendia na rua, meu irmão, pizza de 10, né? Na sua rua vende pizza de 10? Aqui, Paulo, aqui passavam na minha rua vendendo pizza de 10. Olha a Júlia. A onde eu morava já passou, mas aqui onde eu moro não passa. Tá, então vamos lá, gente. Vamos. Então, qual a ideia defendida? Foi o que o Fê falou mesmo? Ô, professora, eu já vi até pizza de 5. É, exercício 6, meu amor. Não, eu já vi até pizza de 5. Ah, pizza de 5, 4, Fê, Maria. Pizza feita de rato, só se for fazer tomada. Agora vamos concentrar aqui, senão não vamos caminhar. Então, qual que é a ideia defendida por Calvi e o ponto de vista? O que vocês acham? Ô, professora. Eu acho que... Professora, ele se entende... Não sei se é uma ideia beneficente do meio ambiente, mas do meu ponto de vista, vendo a situação dele, que ele está em casa com a família, creio que é essa mesmo a ideia que ele está defendendo, de que ele prefere comer fora do que comer dentro de casa. Porque fora, você gasta dinheiro, e o cara traz a conta com a sua fada. E não, você tem que... É, você tem que dividir as coisas, né? É. Eu pensava, eu disse que ele não tem nada a vontade de comer. Eu acho que você tem que gastar dinheiro. Não, 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 não. Vamos lá. É, ó, é assim, se você vai sair, você gasta um pouco mais do que você... É usar o que você tem em casa para cozinhar, não é? Gasta. Depende do local. Mas aí, a sua cozinha vai estar limpinha. Foi esse o argumento, né? A mãe dele não vai perder tempo. Por quê? Porque ela já chegou do trabalho cansada. Ela não vai perder tempo cozinhando, nem lavando o prato, né? Então... É verdade. Mas isso custa dinheiro, não é? E nem sempre dá para sair para comer, porque gasta demais, né? Mas na cabecinha dele, ele não entende muito isso, né? Ele não trabalha, ele não dá valor, não sabe? Dá para pedir delivery, dá para pedir... Assim, ele entrega em casa, então... É, também pode... Augusto, mas pensa bem, vai ser mais caro e a mãe dele ainda vai ter que lavar o prato. Eu sei, eu estou... Ele foi esperto, né? Ele deu o argumento e a mãe dele gostou. Falar, é verdade, né? Estou cansada, então vamos. E aí, ela gastou o dinheirinho dela, né? Mas aí, foi, se divertiu, saiu de casa, né? Mas tudo isso custa um dinheiro, tá bom? Então, ele defende a ideia, mostrando o seu ponto de vista, que é melhor gastar um dinheirinho do que perder a noite cozinhando, né? Tá bom? E tem vezes que você está muito cansado. Sim, gente, e ó, cozinhar... É que eu não sei vocês, mas olha eu, a professora aqui... Ai, meu Deus, eu não gosto muito de cozinhar, não. Perde muito tempo, é muito aluno. Eu até que gosto um pouco. Na semana passada, eu aprendi a fazer tapioca. E todo café da tarde, eu como tapioca. Mas, gente, você pensa todo dia cozinhar, não é fácil. Não é fácil. Todo dia. E você quer fazer todo dia uma coisinha diferente, acha? Não é fácil. Eu acho legal cozinhar. Não que você tenha feito uma comida inteira, mas eu frio com ovo, às vezes, quando eu estou com pão, faço pão. Ah, muito bom. E a professora, eu tenho a técnica do pão na chapa. Ai, que delícia, ó, muito bom. Eu não faço pão na chapa normal. Eu taco limpe junto e taca de queijo. Eu tenho a técnica do pão na chapa. Muito bom. Vamos embora, vamos embora. Ó, Calvin, conseguiu convencer a mãe? Sim ou não? Sim. Sim. Beleza, então ele conseguiu, né? Ela já estava cansada. Ai, mãe, vai. Nada que R$50,00 não pague a pão. Nossa, o pedraço daí foi boa. Não é nada que R$50,00. Vamos lá. No texto da página... Agora é sobre o texto, né? Página 124. O parágrafo que corresponde à conclusão inicia-se com a palavra portanto. Qual outra palavra que poderia ser substituída por portanto? Vamos lá, no texto? Porém... Porém, todavia... Tentando, mas... Bojo! Por quê? Por quê? Por quê? Isso, meus anjos. Portanto, nem tudo tem como melhor solução. Porém, o porquê? Será que ficaria bom, Augusto? Por quê? Nem tudo. Sim, ficaria. Daria certo com tudo. Daria certo por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E aí, o tempo está bom aí, pelo lado de vocês, ou vai chover hoje? Sim, professora. Minha noite deu uma montania de mês. Tem que ser um pouco de tempo, logo. Não está bem carregado. Eu estou amamentando tanto. É, tem que ser um pouquinho bom agora. É? Vai estar calor aqui, hein, tu? Ave Maria. Não vai? Vai. Vai. Tá bom. Vamos lá, no oito. Cada um dos dois argumentos apresentados. Por que gastar tanto dinheiro se existem pessoas com fome na terra? Diz respeito a determinado tempo. Entende-se, respectivamente. Ele se refere, vocês acham, que o que ele falou, né? Se refere passado, presente, presente, futuro ou passado, futuro? Presente, futuro. A qual frase se refere ou qual frase está? Não, é... Lá no texto, geral, lá do texto. O texto, ele está falando sobre passado e presente, presente e futuro ou passado e futuro? Presente e futuro. O que você acha? E o restante? Du, Fê, Enzo, Andrezinho, Matan... Eu acho que é do meio. Eu acho que é do meio. Vamos lá. Vamos lá. Quem mais? E você, meu anjo? Algum? Eu estava falando, mas qual é o deslegado? Presente e futuro. É, é presente e futuro mesmo, tá bom? Beleza? É a do meio, no caso, né, Prechera? É a do meio, do meio. Então, vamos, só tem mais duas, vamos terminar? Só devo fazer um módulo hoje? Nossa! Vamos lá, terminando. No primeiro parágrafo do texto, usa-se um verbo que revela a discordância do autor, quanto à ideia de que é uma contradição, gastar grandes quantias em viagens. Então, vamos lá, professora, vamos lá, no primeiro parágrafo. Que verbo que será, hein? Vamos lá, achar? Bora! Vamos lá, professora! Vamos lá! Está bem no início, hein? Porém, porém, não é verbo, querido. Está aí, está aí, eu confundi aqui. Primeiro parágrafo. Tem o verbo parecer, gastar, existir, acreditar ou resolver. Espera aí, professora, não cheguei no testamento. Não, amor. Qual desses verbos tem lá no primeiro parágrafo, no comecinho? Qual deles? Parecer, não é? Parecer. Está lá aqui, ó. Podem parecer, contraditório. É cabelo no comecinho. Muito no começo, né? Muito no começo nisso, né? Tá bom. Parecer. A última. Um texto argumentativo costuma estar dividido. Nas três partes, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. No texto, aparecem os argumentos. Quais são, então, os parágrafos de desenvolvimento lá daquele texto, né? Por que gastar tanto para ir ao espaço? Quais os parágrafos, então, está até do lado dele, né? Quais os parágrafos que dão argumento? Olhem aqui. Não é o segundo e o terceiro, professora? Está dizendo na outra página. Está dizendo, né? Sim. Então, vamos lá. O primeiro não é, né? O primeiro está explicando alguma coisa, né? Como ele fala. Primeiro parágrafo. Sempre apresenta uma opinião. Segundo e terceiro, ó. Aqui embaixo. Argumentação. Tá bom. Então, qual a alternativa que ficou? E. E de escola. Tá bom. E de escola ou de? E de escola. E de escola. Bom. Tá bom. Meus amores. Vai finalizar, né? Manhã. Manhã a gente tem aula, não, né? Quarta só. Só quarta. Só quarta. Caramba. Qual a resposta do 10 mesmo? Oi, meu anjo. A resposta do 10. E de escola. E de escola. E de escola. E de, eba, acabou. Perfeição, né? Olha a tela. Parece que acabei de ligar a câmera para a gente mostrar. Olha a minha tela de fundo nova. Ixi, começou a chover aqui, hein? Olha a ventania, pelo amor de Deus. Ai, tu tá fazendo muito vento. Nossa, aqui também. Dá pra ver que vai armar chuva. Nossa, tem que ver. Já vai ter tiroteio de água. A senhora vai cair aqui. A aula pra internet, né? Não cair, não prejudica ninguém. Faltam seis minutos. Ainda bem que dá mais aula. Bate papo? O que vocês querem falar? Bate papo. Bate papo. Bate papo. Bate papo. Bate papo. Bate minha torta. Ai, ai, ai. Vai bater. Alguém aqui joga robôs? Como é que é? Eu. É um joguinho. Então, você prefere arroz, feijão, carne e ovo torrado de maionese? Ou você prefere uma macarronada com almôndega? Ah, o que você acha, né, o ex? O que você acha? Eu acho que é uma macarronada. Arroz, feijão. Prefiro arroz, feijão. É melhor. Macarronada, professora. Olha, bate aqui, ó, mãe. Professora. Come. Macarronada é melhor, gente. É verdade. Olha, eu vou pro feijão. Ontem eu fiz inhoque na hora do almoço, né? Nossa. Professora, só por isso eu vou pedir pra minha irmã fazer macarrão amanhã. Aí, eu fiz o inhoque na hora do almoço, eu falei, ah, vai sobrar bastante, né? Aí, beleza, comemos, aí comemos na janta. Quando eu vi, hoje estive aqui, ó, tinha vazia, vazia aqui, ó. Aí, resumindo, não tem almoço e agora? Professora. 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 Você gosta de joguinho? Ah, eu atuo. Ai, tá voando tudo. Professor, estava among us. É tipo, tem um impostor que quer tentar te matar e você tem que descobrir que é o impostor ou fazer as pistinhas do jogo. A professora não gosta disso, ela gosta de outro tipo de jogo, acho que é paciência. Professora. É paciência legal. Eu não tenho paciência. Nossa, minha mãe adora paciência. E Among Us também. Menina, não tem muita coisa assim. Você gosta de joguinho, Júlia? Você gosta? Ela? É. Ela gosta de Among Us e de Cyber Hunter. Eu não sei os outros. Eu não gosto. Mas antes, eu sei que ela gosta. Eu gosto de ler, eu gosto de ver algum outro programinho, assim, mas joguinho tem que ser muito, muito fácil. Ô, Prô, deixa eu adivinhar. Você gosta daquelas perguntas e respostas do Calderão do Hulk? Ah, lógico que eu gosto, né? Ah, eu gosto de quem quer ser milionário, Júlia. É muito emocionante. Quem quer ser milionário, professora? Eu acho que nunca vão conseguir chegar na pergunta do milhão. Perguntas, muito facinho, né? Mas depois não tem como mudar. Professor, quem pergunta é didata de novela. Quem vai saber em que momento de novela a pessoa... Ah, Juliette morreu, Pio. Ah, legal, vai. Pio Claudino. Professor. Vamos lá. Vai, eu preciso fechar as janelas aqui. Já tá caindo tudo no chão aqui. Eu vou ter que fechar. Ô, Prô, você já se decidiu o cachorro que você vai pegar? Ai, não sei, menino. Por um bem pequenininho, um mansinho. Professora. Por mim, eu não vou pegar. Mas a minha filha, ela quer. Professora, 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 professora. O que é isso? Vai morrer, moleque. É, eu vou morrer, cara. Fala, Lu. Qual é a personalidade do cachorro que você quer? Agora eu fiquei curioso. Eu quero ver esse pequenininho. Sabe o que eu gosto? O que eu já vi, assim, eu me apaixonei. É aquele malteço. Eu tenho vontade de ter um malteço. Malteço? Malteço. Professora, professora. Ele é meio cabeludinho, assim, dá pra pentear o cabelo. Deve dar um trabalho, mas eu gosto. Ô, Prô, ó, sua casa é pequena? É, minha casa é pequena. Mas tem um quinto, acho que dá pra ele correr aqui. O quinto é grande, mas minha casa é pequena. Você não gosta de gato, né? Eu ia falar pra senhora ter um gato. Eu gosto de gato. Eu gosto, mas é que gato é difícil, abandona a gente. Ô, Prô, você já viu um gato que ele, quando você joga uma bolinha de... Sabe daquela sacola de padaria? Então, quando você joga e ele pega, você já viu? Não. Eu sei que gato é bem brincalhão, mas eu... Nossa! Quando eu morava na casa... O professor, eu acho. Prô, o Augusto ficou muito bravo agora. Ele saiu da chamada de vídeo. Ele fez assim, ó. Ele fez assim e saiu do vídeo. Eu tenho seis. Seis gatos, você tá maluco. Meu Deus do céu! Ele tem seis. Me dá uma aí, hein? Eu conheço gente que tem 17 gatos. E é porque tem que morrer. Não, não. Não, dá muito... É dos gatos... Tem cachorro também. Não, não. Tem uma, Prô, que eu faço... Eu acho, viu? Ela vem, ela vem correndo. É, eu gosto de gato. Gato é carinhoso. Eu gosto. É mais limpinho, né? Professora, mas o problema de gato é porque dependendo ele, ele fala... Ah, não vou sair aqui e arranhar a casa inteira. É, é, é verdade. É aqueles gatos que fazem muita sujeira em casa. Jura? É? Não. Ai, não. Então não quer. Gente, vai cair a nossa aula, hein? Tá bom? Beijo, meus amores. Até carta. Beijo, professora. Não falta o link no Roblox. Fala aí. Se cuida. Beijo. Tchau, professora. Tchau, até... 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 Até daqui dois anos. Ah, tá doido. Lógico que não. Até quarta. Beijo. Tchau, professora. Presença pode ser daqui dois anos. Como a gente vai... Não, não, não. Não é o fim do ano a gente vai voltar, eu acho. Logo, logo. Logo, isso. Quero ver vocês logo. Tô morrendo de saudade. Beijo.